E a gente entende que se tem gente com fome, é porque teve alguém ou algumas pessoas, poucas pessoas, que se organizaram para fazer com que a comida não chegasse à nossa mesa. Se o gás está caro, é porque alguém achou que a Petrobras não deveria mais subsidiar o gás de cozinha. E o gás que custava R$ 60,00 passou a custar R$ 100,00, R$ 120,00. Porque alguém achou que era melhor quem produzia carne, vender toda a carne para o exterior, e a nossa carne ficar muito mais cara. Porque alguém acha que é melhor plantar soja do que investir na agricultura familiar. Por isso que os alimentos da Sexta Verde que chegam para vocês são alimentos da agricultura familiar. Porque a agricultura familiar é a agricultura que interessa para o Brasil. É a agricultura que faz chegar alimento a um preço justo. E a coalizão negra por direitos, que é uma frente que se organiza em defesa da vida do povo negro no Brasil. Se viu na obrigação de articular uma campanha nacional para garantir alimento na mesa de 226 mil pessoas, famílias do Brasil. E hoje eu agradeço profundamente, com o fundo do meu coração, a possibilidade de estar aqui com vocês construindo esse dia profundamente revolucionário. E que a gente possa caminhar junto rumo a um Brasil que construa um projeto que garanta a vida do povo negro. Obrigada, hein! Essa horta aqui foi implementada em 2021, ainda naquele contexto de pandemia. Então, as primeiras colheitas, a gente fez uma distribuição na comunidade, junto com as cestas que vinham da campanha Tem Gente com Fome, aqui mesmo na comunidade do Quêmio. E era um espaço do poder público. Então, muito provavelmente, essa área aqui foi aterrada na construção da casa, do prédio. Então, o poder público fez juntamente com a construção, o poder público municipal fez juntamente com a construção da escola. E aqui funcionava uma creche durante um tempo, que foi desativada. E após anos desse espaço estar ocioso, fez-se a ocupação. E aqui não tinha nada, era só um espaço mesmo com essa terra de aterro mesmo dessa construção. Então, quando a gente veio trabalhar para a construção da horta, a gente pensou nesse desenho, nesse formato de mandala e de meia-lua, para ter um espaço mais didático, bonito, e um espaço também que melhora a interação entre as plantas. Então, se a gente pensar que tudo tem aí uma interação, tamanho de raiz, tamanho das folhas das plantas, e também essa água que percorre por esse solo, essa composição, esse arranjo, ele acaba sendo mais favorável para o desenvolvimento dessas plantas. E também na otimização de espaço, porque não é um espaço muito grande, mas é um espaço que a gente consegue colher muita coisa. Então, você está vendo aí, a gente está colhendo muita coisa, porque a gente sempre pensa na otimização desse espaço e no companheirismo entre as plantas. E aí, para preparar esse solo, então lá em 2021, a gente fez o desenho, afofou essa terra de uma forma superficial, 20 centímetros para baixo e 20 centímetros para cima. Então, a gente afofou toda essa terra, pega a terra da entrelinha, coloca no canteiro para aumentar um pouco esse canteiro, porque algumas espécies precisam ter ali um solo mais fofo para se desenvolver, como é o caso das raízes. E lá em 2021, a gente plantou a adubação verde, que são espécies que têm essa função mesmo de adubar a terra, e também de descompactar esse solo, porque são espécies que têm raízes profundas, que conseguem, além de descompactar esse solo, resgatar nutrientes que estão bem abaixo do solo e disponibilizar esses nutrientes mais na superfície. Então, após o plantio da adubação verde, que a gente derruba em 90 dias, para agregar esses nutrientes, que é rico em nitrogênio para o solo, a gente vem com o plantio de plantas que são mais exigentes, que é, no caso, as hortaliças. Muita gente reclama que os produtos orgânicos são caros, mas quando você vai avaliar, tipo, a produção, o cuidado na produção, principalmente com os insumos, essas coisas assim, tá ligado? Aí você entende o verdadeiro valor. E fora a saúde, né? Que saúde é o melhor benefício. Você vai comer algo, assim, agrotóxico, algo que futuramente não vai te dar uma doença, tá ligado? Só soma na saúde para, tipo, pessoal e familiar, tá ligado? Quem dera, tipo, todas as quebradas, poder ter acesso a essas coisas assim. E dá para fazer, tá ligado? Tem muito terreno baldio aí, ó, muito lugar que pode ser desenvolvido uma horta comunitária aí, para a galera poder se alimentar de uma forma melhor e mais justa. Poder ver o que está plantando, acompanhar todos os passos. Isso tem que ser trabalho de base, tá ligado? As crianças têm que aprender essas coisas. Quem dera eu na infância, poder aprender isso, tipo, desde cedo mesmo, na prática. As consequências da crise climática, recaindo sobre um contexto de insegurança alimentar, já fazem parte do cotidiano das populações racializadas e produtoras da agricultura familiar. São muitos os casos de perdas na produção agrícola devido às alterações nos padrões climáticos, como secas prolongadas, inundações, frio intenso, calor intenso e outros eventos extremos que afetam a produção e a disponibilidade de alimentos. A perda de produção traz consequências para o abastecimento das cidades e altera o preço dos alimentos. Acarretando em prejuízos sociais e econômicos, que afetam diretamente a renda das famílias produtoras e a insegurança alimentar da população negra e periférica. Quando começou a pandemia da Covid-19, foi o único ano que a gente se viu sem poder realizar o nosso principal trabalho, que são os cursinhos preparatórios para o vestibular. E aí a gente ficou pensando em como poder ajudar a nossa comunidade, que estava numa situação de extrema vulnerabilidade. E aí a gente construiu um cadastro que tem mais de 1.200 famílias que a gente conseguiu atender com a campanha Tem Gente com Fome, da Coalizão e da Uneafro Brasil. Então a gente fez o atendimento dessas famílias durante mais ou menos uns 3 anos. E aí ali a gente atendia com cestas básicas, com cestas orgânicas. A gente fazia formações para a galera entender de onde vinham os alimentos, o que era Uneafro, o que era a nossa campanha. E hoje a gente, com a nossa produção, a gente ainda continua atendendo algumas famílias. As famílias que estão mais próximas, que frequentam o nosso espaço. E os nossos estudantes dos cursinhos preparatórios para o vestibular. Então todos os sábados a gente tem uma refeição com toda a galera, com uma ajuda comunitária. E a gente ali oferece os alimentos orgânicos também que vêm dessas hortas. O agro produz bastante visando o dinheiro, mas às vezes nem esse alimento transgênico do agro consegue chegar na periferia. Tanto é que muita gente ainda passa fome em vários lugares e várias quebradas por aí. Na pandemia então, esse lance da horta mesmo foi um estandarde. Porque além de contribuir com aquelas cestas convencionais, a gente pôde contribuir com um alimento que a gente sabe que é bom, tá ligado? Tipo, não tem agrotóxicos, que é limpo, que a gente mesmo plantou. E com o maior amor pôde somar, tá ligado? Nessa dificuldade das pessoas que passaram por necessidade aí na época da pandemia aqui. Isso é louco. Foi tenso, foi tenso. A exploração do território e o racismo ambiental que desembarcou no Brasil em 1500 se iniciou pelo extrativismo do pau-brasil da Mata Atlântica, mas só ganhou presença física e ocupação com aquilo que historiadores definem como o primeiro empreendimento capitalista agrário no mundo, a produção de açúcar de cana. O modelo ancestral do agronegócio marcou a história do país com a centralidade do trabalho de africanos escravizados na estrutura do conjunto da nossa economia e do espaço doméstico da branquitude. Marcou ainda mais o espaço rural, com suas propriedades gigantescas e com a exploração de monoculturas, depreciação pela preservação dos solos e das condições ambientais. Porque cultivando seu próprio alimento você se livra desse sistema que não se importa com a sua vida, na verdade, que só está visando um lucro. E é muito possível você produzir um alimento em pequeno espaço e que vai te retribuir uma qualidade de vida. E quando isso é organizado na comunidade, isso também facilita para que processos como esse sejam disseminados por aí, além de ajuda nesse trabalho manual, porque é um trabalho manual. Todos os nossos canteiros são cobertos por matéria orgânica para a gente não deixar esse solo exposto para não perder nutriente e nem para não ser também lixiviado pela água, para a água não mandar embora essa terra. E ter uma produção e uma colheita melhor, uma colheita mais rica. Então, em pouco espaço, a gente consegue ter uma diversidade de produção pensando sempre no consórcio desse plantio, das espécies que são companheiras e se ajudam tanto na disponibilização de nutrientes do solo quanto também na otimização de espaço. Olha a resistência disso aqui. A resistência de um núcleo de educação popular do movimento negro plantando para comer bem, para comer com saúde e fortalecer os nossos. Porque alimentado, todo mundo aprende melhor, né? Esse objetivo é chegar nas universidades e a gente tem que estar preparado da melhor forma possível. Plantando e aprendendo também nesse processo. Então, vamos lá. Obrigado.